Olha eu quero ir Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Começa a dançar, tudo anoiteceu E eu já ouvi dizer que não há melhor que a chance De madrugada o fórum fica animado É mesmo pra todo lado, ainda na mesma pisada Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar A vizinhança que não gosta de alegria Já foi a delegacia fazer feita na peixão E o delegado que também é coloqueiro Foi onde o primeiro a falar dos assombrados Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Não posso te ter um dia a me levar Não posso te ter um dia a me levar Não posso te ter um dia a me levar A vizinhança que não gosta de alegria Já foi a delegacia fazer feita na peixão E o delegado que também é coloqueiro Foi onde o primeiro a falar dos assombrados Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir, você me prometeu Pois tenta, Gilmar Olha eu quero ir, você me prometeu Não posso te ter um dia a me levar Olha eu quero ir